Música Prontando, agora mostrando aqui um pouco da história do nosso açude Ele é um açude já bastante antigo, de 50 milhões de metros cúbicos d'água Uma bacia hidráulica muito bonita e a gente tem uma visão boa E eu aqui estou em cima da barragem auxiliar A barragem principal dele é essa que você vai ver lá na frente ali Que é a BR-222 E logo aqui, dando mais uma virada aqui Você vê o acampamento do Denox É o alto do Denox que a gente chama aqui Foi onde tudo começou, na construção do açude O nosso açude começou em 1919 E foi e terminou em 1928 Na época Ainda construído através de trilhos É uma humana mesmo Mas é um açude muito bonito E a cota de sangria dele É aquela pedra preta que você vê ali A galeria é toda feita em pedra, em pedra trabalhada Em granito E você vê, dá aqui um zoom Você vê essa pedra preta ali Quando a água cobre essa pedra ali Aí ele já começa a sangrar Dando mais uma virada aqui Você vê aqui abaixo dele O antigo sítio do Denox Que hoje, por falta de mão de obra e tudo Só existe mesmo as plantas que resistiram, né? No caso das mangueiras E depois dessas mangueiras aí É a cidade do Foquilha Que fica às margens da BR-222 A 18 quilômetros de Sobral Um grande abraço aí Amigo desde Viana E uma informação aqui da nossa região Valeu, muito obrigado Até logo Churra muito Muita churra aqui na nossa região Nosso açude aqui de 50 milhões de metros cubos d'água Estava faltando em torno de 1 metro e 80 para sangrar A água já está entrando aqui no canal do sangrador Muito bom esse ano Muito bom esse ano